A canção é lamento do amor demais Quem sofreu, quem chorou, quem perdeu a paz Vem dizer na canção O que chorou seu coração Vem, a noite é linda Vem cantar Vem, toda tristeza vai passar Só assim Tu terás amor sem fim Amor demais Olhou para mim? Sorriu para mim? E olhou para mim? Sorriu para mim? Sorriu para mim? Sorriu para mim? Fiz tanta coisa para mim? E olhou para mim? Me atrapalhou para mim? Mas perdi até meu coração Perdi a voz e o coração Eu te agradeço Pelos teus olhos Por tuas mãos Por tudo em ti Eu te agradeço Por tudo em que existir Eu te agradeço Por tudo em que existir Porque existir E és assim E se deixares E se deixares Que eu te ame Eu te darei Tudo em que existir Tudo em que existir E se deixares Eu te agradeço Por tudo em que existir E és assim E és assim E se deixares E se deixares Que eu te ame Eu te darei Tudo de mim E se deixares E se deixares Por que partir Jurei Não viver mais de ilusão Troquei As mentiras As mentiras que mentiras As mentiras que menti Nas mentiras que levei E vivi na solidão Voltei Voltei Só eu sei Por que voltei Cansei De mentir ao coração Troquei Troquei As mentiras que levei Na saudade de você Hoje estendo A minha mão E assim É melhor Voltar e sofrer Que amar Sem querer Dizer Eu te amo 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 E assim E assim É melhor Voltar e sofrer Que amar Sem querer Dizer Partir Só eu sei Por que partir Jurei Não viver Mais de ilusão Troquei As mentiras Que mentiras Nas mentiras Que levei E vivi Na solidão Voltei Só eu sei Por que voltei Cansei De mentira Ao coração Troquei As mentiras Que levei Na saudade De você Hoje estendo A minha mão Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL